Oi gente, é aqui ó, eu vou fazer o vídeo, ou, eu não sei como fazer mais coisas, aqui é meu álbum da copa, eu vou abrir ele, eu já tenho mais coisas, ó, isso é um tipo de exemplo, vai, isso é um estádio que eu ganhei, ó, João, estádio, não sei, vou começar já aqui, não tenho nenhum lendário, claro, catar, ó, eu tenho a coisa do catar, o escudo dele, e o meu pai falou, o pior desse daqui, que o meu pai se acha muito, é 100 vezes melhor que o meu pai, porque o meu pai se acha muito bom, ele só se acha, alguma vez ele não se acha mais, ele, ele acha que é o melhor do mundo, o Cristiano Ronaldo nem vence ele, e o nenhum é essa aí, ó, Tudo isso, ó, que eu tenho do Equador, se é legal, se é legal, um que eu tenho mais, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, Porém, o outro, que é o melhor destino que eu tenho, é, esqueci qual que é o nome disso, é, escudo, da Holanda, ó, aqui, Holanda, Deixa eu deitar um pouquinho, esse, esse não é meu quarto, não é o quarto do meu pai, nem, eu estava gravando no meu quarto, ó, o meu pai falou que esse é o melhor, isso, e, e esse, e esse, e esse, e esse são ruins, só a Holanda que é boa, Inglaterra, Inglaterra, é, Bora, tentar achar, achar, Será que tem um bom? Não tem quase nenhum, que eu conheço todos, Eu não conheço, ó, o único que parece que é bom, é esse, Que não sei, E tem o, João Pedra, João Pedra, Amei esse nome, Meu, a, A Inglaterra que criou o futebol, e ela tem só uma copa, Agora é Irã, Qual que é o escudo dele? Ah, tá, esqueci, Oh, Irã é um país que, Que, É bem estranho também, Primeira coisa, Que, Por que? Não, Não, É bem estranho, Ah, Essa coisa aqui, ó, O escudo dele, Ah, tem a bandeira, Não percebe, Eu não sei que marca é essa, Aqui, Essa, É essa, Eu nem tô, Aí, O dos Estados Unidos, É esse, É esse daqui, Que é o, Que é, Escudo dela, É isso, Eu tenho cara muito novo, Jogo do, Futebol, Tipo esse daqui, Nó, Cara, Cara, É de gales, Que eu tenho esse, Tatinho, Que é o escudo, Sério, Não, Eu achei que a roupa do goleiro, Era da mesma cor, O goleiro reserva, Não é da mesma cor, Nicolás Otamendi, Esse é o German, Parcela, Esse é o Franco Amarini, Tudo isso, É bom, É tudo isso, Que mostrou um vídeo, Leonel Messi, Deixa eu, Dar um joinha pra ele, É, Leonel Messi, Um vídeo que eu, Eu fiz, Leonel Messi, Tipo, Ele era pra ser pequeno, Ele é da altura do meu pai, Que meu pai é 1,70, Aqui ó, 1,70, Arábia Saudita, É só isso, Só isso, Não tem, Quase nada de bom, Porque, Aqui ó, Primeiro, Eu não sei quem são esses caras, Porque, Porque, Eu nem conheço eles também, Eu não tô inventando eles, Nem conheço, Conheço, Tipo, Abduleá Al-Amiri, Eu não conheço esses caras, Eu não conheço, E também, Arábia Saudita, A gente tem, É, Eu não tenho como não, Mas, Tá, México, 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 México é bom, Eu tenho muito, Eu conheço nenhum, México, E esse, É legal, Esse é o, Da, Da, Polônia, Bora, Até, Eu não vou lançar, Porque, Porque, Eu já fiz, Montão de vídeos, Quase um, Deu like, Fá bom, Manda like, Aqui é o, Esqueci, Escudo, Eu, Tu lembra muito, Essas roupas de leão, Roupa leão, Australia, Dinamarca, Esse é o, Escudo dela, Não, Tem muito, Cristiano, Aqui, Ai, Tem um lendário, Desce, Desce, Aqui, Já vem os bons, Já vem os bons, Onde é que tem, Espanha, Aqui, Ó, Qual aqui, O nome dele, É, É tipo isso, Tipo isso, Aqui, Cês viram, É, Tipo isso, E esse é muito bom, Noia, 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 Costa Rica, Ah tá, Esse, Esse é bom, Navas, Quilos, Navas, São Noia, Eu tenho dois roletos muito bons, Japão, É, Não sei, Bélgica, É o melhor, Agora é pra eu achar o cara, O cara, Um dos melhores, O, Luca, Modric, Uma roca, A gente tem, Um, Dois, Seis, Quatro, Cinco, Seis, Sete, Oito, Dez, Dois, Oito, Treze, Quartose, Quartose, Tá quase, Esse que é um dos melhores, Da Croácia, É esse, O Camotos, Porque ele é muito bom, Vai embora, Outro, Brasil, Brasil, Chegou um dos bons, Um, Dois, Três, Quatro, Cinco, Esse é o nosso primeiro goleiro, É a tatuagem, É a tatuagem, É a tatuagem, É a tatuagem, Agora, Esse é, Meu, Esse cara, Olha, Olha o peso dele, E olha a altura dele, Muito maior que o meu pai, Muito, 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 E olha isso, Nada demais, Portugal, Este é, Aqui é o escudo dele, E esse é o, Grandioso, Cristiano, Ronaldo, Eu tô, Lindo na cama, Tem mesa, Mas, Eu vejo, Aqui é mais confortável, Granada demais, Uruguai, E aqui, Ó, E depois, Eu tenho tudo isso, E tchau,